Caramba, o bicho é sem noção Bom, mas tu tá meio judia, né? Caramba, isso que tá aí, né? Tá de bom, aliado ativo Lindo de novo? Pode tá fora Tá de bom, brother Dei uma passada um pouco mais pra dar uma despistada nele, Felipe Saco, né? Isso tá sendo misto O Hayashi gosta daquele perk que mesmo tu levando tiro a mira fica firme, entendeu? Não dá esse pulo pra trás ali É, o cara leva tiro e dá uma chacoalhada a cabeça Cara, tomou de um lado, tomou de outro, cara nem sabia onde é que tava vindo, né? Ali, ali, ali Tá nascendo caminhão ali Aí se o cara pegar uma sequência, não dá pra pegar uma sequência Mano, o cara não consegue fazer uma sequência porra Porra, eu me tranquei aqui, cara Porra, peraí Desobrei que lá tem um caminhãozinho que o cara consegue ficar embaixo dele Atenção, droga Prepara Essa arma é boa? Eu também acho, olha lá Ela é forte, tem uma cadência boa, não pula tanto Eu gosto dessa SC, não sei o que lá E tem outras fuzidas saltas também que é mais cadencial, só que é cadenciado demais Pá, 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 aí eu acho muito lento Tem que ter uma certa cadência pra... Só não tô indo na água Por que essa minha arma não tem pra recargar ou pra pegar o de guarda? Pfff 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 Eu ganhei uma casa da Dilma e não quero sair dele de jeito nenhum. Esses caras estão se enfiando aí. Estão lá no restaurante. Ela é firme, né? É firme. Eu acho boa que ela é firme. E não é tão lenta para um fuzil de assalto. Aquela outra, a cadência dela é mais rápida. Olha aqui. Aquela outra é mais rápida, só que ela dá uma subidinha. Essa eu acho que está na fórmula boa. Ah, o cara estava do lado ali, ele nem viu. É, ele viu, está matando. Pô, o cara ficou com o carão ali na janela. Pô, da onde? Vem lá, traz lá. É ali, ali está aí, cara. Bocaitinho, né? Ah, o táxi perca. Porra, ele está com aquela merda ainda. O outro estava já na tela. Vou lá de 50 pegadão. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Quer brincar, mas não está brincando. Não dá. O cara não brinca com o meu brinco. Ai! Aia! 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 Caramba, tem uma deitadinha dormindo ali. Aia! 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 Câmera lenta! Câmera lenta que o suco! Ah, eu ia pachagar. Foda! Pô, quer matar o teu amigo? Aí, joga, mana! O último tiro na barriga vai pegar. O último tiro na barriga vai pegar.